Olá gente, olá a todos do canal Jornicãozinho, gente, olha só o recado importante para todos os meus fãs, ó, ó, gente, estou precisando da ração, gente, viu, da ração dos cachorros, gente, vamos lembrar dos cachorros, gente, tá bom, vamos lembrar, gente, a ração, gente, pelo amor de Deus, já tem uns dois dias, gente, mais ou menos que eu não vou nos cachorros, gente, gente, por motivo disso aí, gente, por motivo disso aqui, ó, disso aqui, gente, ó, entendeu, eu preciso que vocês ajudem o canal, gente, ajuda, gente, vão lá no YouTube, lá, pelo amor de Deus, ninguém está aqui a ajudar no YouTube, gente, tão simples, só se inscrever lá, gente, inscreve lá, ajuda o canal, gente, me segue nas plataformas, gente, compartilha, comenta, cursa, vamos, faça alguma coisa pelo canal, gente, pelos cachorros de rua, gente, pelo amor de Deus, já tem umas três semanas, gente, eu estou pedindo para vocês aí um pacote de ração de 25 quilos, gente, o que é isso, o que é um pacote de 25 quilos para vocês tanto de fãs, gente, entendeu, alguns fez doações aí, mas não chegou nem 40 reais, quero agradecer a todos que fizeram doações aí, tá, não sou ingrato, eu sou gato, agradeço muito de coração, carente de todos, tem muitos que fazem umas doações boas aí, de 50, 100, e dá uma alavancada muito boa quando dá um valor desse, entendeu, ajuda bastante mesmo, eu preciso comprar as vasilhas dos cachorros, tá, daqui a pouco vocês vão ver eu fazendo vídeo aí, ó, sem vasilha, colocando ração no chão e os cachorros morrendo de sede, porque não vai ter vasilha para colocar água para eles, entendeu, e eu gosto de colocar água e comida para eles, se não tiver vasilha, não vou poder colocar água, entendeu, e nem vou poder colocar ração na vasilha, vai ter que ser no chão, então eu conto com o apoio de vocês, com a ajuda de vocês, vocês são o canal, vocês que são a força, se vocês não ajudar, gente, como que eu vou ajudar os cachorros de rua, tá bom, então eu vou deixar a chave fixa aqui, quem puder ajudar a qualquer valor, já ajuda, já serve, tá bom, e tem a chave fixa também na biografia, tá bom, quem quiser ir lá, tá, Deus abençoe a todos, viu.